Seja inscrito parceiro do canal, clique no botão inscreva-se e marque a opção para receber notificações de vídeo. Obrigado! Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área? Bom galera, vim trazer um teste para vocês de CSGO, rodando na Intel HD Graphics, justamente a confuração, está na descrição do vídeo para eu tiver alguma dúvida, galera, estou testando o drive da Intel HD Graphics, né galera? A confuração está essa que eu deixei aqui, deixei em 1600x900, vocês sabem que em resoluções menores vai rodar a quantidade de frames maior, né? A gente vai começar assim, depois a gente vai baixar para ver até onde fica aí, beleza? Para tirar todas as dúvidas de vocês aí. Vou jogar um pouquinho aqui, estou jogando sozinho mesmo, só para mostrar o teste que fica melhor assim do que jogando com player, com bot, né? Vou botar a mão assim, gráfico muito bonito, cara, ó. Fica na média de 40 PS 1600x900, que é nativo do monitor, né? Fica um pouquinho a sensação de lag, galera, para jogar CSGO assim, não fica muito legal, viu? Melhor você jogar em 720p para ter a qualidade de frames maior, ou seja, ou no mínimo, para você ter a qualidade de 60 frames aí ou mais, entendeu? Vê que assim não ficou legal, vamos mudar aqui, para chegar no ponto para ficar bom. Multi, 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 Clean, Clean. Vamos poder, a textura não baixa, os FPS vai baixar e vai aumentar. A filtragem vamos colocar também no mínimo. E desligar o FXAA. Vamos ver como vai ficar, agora vamos ver como vai ficar, depois a gente coloca em 720p. Vamos ver aí, 45, ficou quase a mesma coisa, cara. Ah, não, deu uma subidinha, uns 8, 10 frames. Entendeu? Lembrando que gravando, né, tirando sem gravar, mais uns 4 FPS, 3. Em CSGO não tirou muito FPS, tira mais em GTA 5, na GTA 5, quando é muita coisa para indenizar, aí fica assim mesmo. Acabou o tempo aqui. Ah, galera, assim ficou muito bom. Se quiser mais FPS, a gente vamos colocar agora na resolução aqui, 1080p 720p. Vai ficar na resolução padrão, recomendada pela Intel. Vou dar um pequeno corte só para a rede aplicar, só para não dar nenhum bug, e eu já volto. Bom, galera, voltando agora com a idade, 1080p 720p, aplicado. E, bora lá agora. Agora sim, o FPS passou de 60, galera, agora ficou bem top mesmo. Ficou bem bacana. Simular uns tiros aqui. Pegar mais uma quantidade maior do mapa. Mais coisas. Faca na mala, ele anda mais rápido. Agora sim, ficou top, galera, aí ó. Muito 10 mesmo. Recomendadíssima essa configuração. Vamos lá para recapitular, ver como é que ficou, vai dar tudo mínima. Com isso aqui, só com isso aqui ligado, entendeu? O restante tudo aí, 1080p 720p, restante desativado, né? No mínimo que o jogo propõe, né? E ficou muito bom, galera. Agora ficou acima de 60 frames e ficou legal. Recomendado aí você estar abaixando a resolução, porque a qualidade de frames é muito alta quando você aumenta acima de 1280p 720p. Beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido. Não esqueça de avaliar, comentar. E se gostaram do trabalho aí, se inscrevam no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais. Até o próximo vídeo aí. E foi.